Você sonhou que precisava escolher entre duas alternativas? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Eu estava em um local fora de casa, em pé, esperando um meio de transporte. Veio um rapaz, não sei se era meu ex-marido ou meu ex-namorado. Ele falou assim, qual mais bonito? E ele me mostrou um trem bem bonito, porém velho, e ele empurrava o trem e o trem era frágil. E depois ele me mostrou um ônibus enorme, bonito e confortável e perguntou para mim qual deles eu escolheria. Bom, um sonho como esse está falando ali que você está passando por um período de transição, de mudanças na sua vida. O ato de você ali estar em pé e ter essa alternativa, representa que você está em busca de conforto emocional. Você busca segurança emocional também. O rapaz, possivelmente esse ex-namorado ou esse ex-marido, ali representa partes do seu passado. O trem antigo e velho pode representar sentimentos de nostalgia, ali pode representar ali sensação de que certas coisas do seu passado não eram tão sólidas, não eram tão razoáveis. E o ônibus enorme e confortável ali pode supor que você está buscando algo estável, algo seguro para a sua vida. A escolha entre dois veículos representam as decisões importantes que você está tomando. Você precisa tomar decisões aí, mas é bom levar em conta as experiências que você já teve até então. Porque experiências são acréscimo de informação na sua consciência. Então, utilize o seu passado para fazer o seu futuro e seja como a águia. O que a águia faz? Quando ela chega aos 40 anos, ela está com o bico muito velho, com as asas ruins, as penas ruins. E para ela viver mais 40 anos, ela precisa quebrar o bico dela e arrancar as penas velhas. Então, ela se desloca para um rochedo onde os predadores dela não tenham acesso a ela. E lá nesse rochedo também é preciso que haja alimento mole, de simples digestão. E ela vai lá nessa rocha onde ela se esconde e ela quebra o bico, ela bate o próprio bico velho na rocha até que ele se quebre para que venha um bico novo nascer ali. Mas antes de ela quebrar esse bico velho dela, ela luta para arrancar as penas velhas, para que possam vir também penas novas. Feito esse processo de auto-renovação, ela está apta a viver mais 40 anos. E se você se comportar como a águia, admitindo que coisas inservíveis, coisas velhas precisam realmente ficar para trás, se você estiver disposta a fazer um sacrifício por si mesma, reconhecendo aquilo que não funciona mais, então você pode fazer um futuro diferente para você, bem positivo. É o que significa o seu sonho. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, você vem para uma frequência do bem. O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente ao amor cristão. E não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão. Muita gratidão. Muita gratidão. O que é isso?